Que imagem, que visão Obra de arte Demoliu minha solidão Com seu guindaste De carinho e de clarão Que faz contraste com a dor Peço quase em oração Nunca se afaste, amor Tarde de praia Na minha rede Tomara que caia Uma criatura assim Deus que me valha Canto de sereia Rago de arraia Noite de luar tem fim Eu dava tudo Você pra mim Tô feito, eu ganho o mundo Só mergulhar De repente sumiu de mim Que imagem, que visão Obra de arte Demoliu minha solidão Com seu guindaste De carinho e de clarão Que faz contraste com a dor Peço quase em oração Nunca se afaste, amor Tarde de praia Tarde de praia Na minha rede Tomara que caia Uma criatura assim Deus que me valha Canto de sereia Rago de arraia Rago de arraia Noite de luar tem fim Eu dava tudo Você pra mim Tô feito, eu ganho o mundo E só mergulhar De repente sumiu de mim Quero ter você Pelo simples fato De ter tudo a ver Não dá pra disfarçar Céu do bem querer Tua boca linda Lua sobre o mar Recifra-me ou te devoro Sabe ler Meu olhar Fissura é pouco Sinto que é mais fundo Que o mar Estase Frenese É todo o meu viver Em órbita Há dias por você Quero ter você Muito mais que um dia Eu sonhei em querer É só você chegar Pra me enlouquecer Brilho espontâneo De oceano e mar E o mediterrâneo E o mediterrâneo No azul do olhar Ah, meu Deus Deslumbre é pouco Eu sinto que é mais fundo Que o mar Estase Estase Freire-se ao céu No meu viver Em órbita Há dias por você Eu sinto que é mais fundo Do que o mar Estase Freire-se É todo o meu viver Em órbita Até pousar Em órbita Até descer Em órbita Há dias por você Chega de fingir Eu não tenho nada A esconder Agora é pra valer Haja o que houver Não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem Eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar Sem medo Pode encostar Sua mão na minha Meu amor Deixa o tempo Se arrastar Sem fim Meu amor Não há mal Nenhum gostar Assim Oh meu bem Acredite No final Feliz Meu amor Meu amor Meu amor Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Haja o que houver Não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem Eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar Sem medo Pode encostar Sua mão Na minha Meu amor Deixa o tempo Se arrastar Se arrastar Sem fim Meu amor Não há mal Nenhum gostar Assim Oh meu bem Acredite No final Feliz Meu amor Oh meu amor Pode me abraçar Sem medo Pode encostar Sua mão Na minha Oh meu amor Deixa o tempo Se arrastar Sem fim Oh meu amor Meu amor Meu amor Meu amor O tempo Nos dar Assim Oh meu bem Acredite No final Feliz Meu amor Oh meu amor Que coro lindo Não Oh meu amor Aplausos